Final do Guerra, e se eu estou bem ou não, vocês que vão decidir, eu descobri que tem um modo que é mais forte do que esse Celestial que eu tô usando, é outro Wannos, e eu vou craftar ele agora, pra fazer esse Wannos, eu vou precisar de algumas coisas, que vai ser o Rimuru, eu vou precisar de um Wannos, eu vou precisar dessa verdade aqui, eu vou precisar disso daqui, e vou precisar de ao total 4 Rine Sharingan, que é o que eu já tenho aqui, Rine Sharingan level 5, então bom, pra fazer esse craft, pra mim não aparece, ah, aparece? Caraca, pra mim não aparece, mas tá, GG, legal, eu tava só bugado de início, mas, bom, tô aqui com uma Ômega, tá ligado? Ômega Celestial mais, 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 tá, eu espero que eu não seja Hit Kill, mas ela é 18 de força e o outro é 16, tá ligado? Enfim, eu já tô com duas fusão mega forte, eu tô com dois anos aqui, e, bom, tô com essa fusão aqui, que não é tão forte assim, mano, se eu tivesse outra verdade, eu até faria mais uma fusão, mas eu não vou conseguir fazer outra verdade, tá ligado? Aqui, ó, verdade, é, mano, é que o craft tá muito bugado pra mim, véi, o craft tá muito bugado, tá ligado? Se eu tivesse verdade, eu até faria essa, mano, essa daqui é uma fusão o quê? Celestial mais, 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 e essa daqui é uma Celestial também mais, 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 só que o craft da verdade não tá aparecendo pra mim, a verdade, ela é craftável, tá ligado? Por algum motivo, a Adam, tipo, quis bugar hoje legal comigo, não sei o porquê, mas quis bugar, enfim, cara, eu tenho muita Luck Block, então eu vou só abrir minhas Luck Blocks, eu poderia fazer muitas fusões a mais, mas pelo fato de eu tá bugada, eu não vou conseguir fazer mais fusão, tá ligado? Bom, o Valt tá ali, já vou falar com o Valt, também vou falar da nossa estratégia com ele, tá ligado? Eu só vou abrir essas Luck, vou ver se eu consigo pegar alguma Cap, mano, porque talvez a Cap pode acabar sendo útil. Esse moro tem Regen? Não, não tem Regen, então a Cap vai ser útil, tá ligado? Eu como a Cap antes de ir pro PVP e depois eu vou pro PVP, é praticamente isso, tá ligado? Bom, eu vou falar com o Valt aqui, já, já, deixa eu só abrir aqui algumas Luck Blocks e limpar meu Inve, eu falo com o Valt, se eu pegar uma espada de repulsão também, tá, a armadura é bem GG, mas o que eu quero também pegar é uma espada de repulsão, tá ligado? Tipo, se eu tiver uma espada de repulsão vai me salvar muito no PVP, galera, tipo, me salvar demais, aí Enderpeel também pode salvar, blocos de ferro também, tá, eles vão ter a mesma estratégia aqui, ó. Eles vão ter a mesma estratégia que eu. Vai ser um na frente, parar o tempo e o outro vem arrebentando. Tá, mas aí eu vou ter que contar com o Valt, mano, porque o Valt, putz, mano, o Valt, ele é meio noob, né, mas eu vou confiar no Valt, mano, vou literalmente confiar muito no Valt. Ô, Valt, 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 Valt. Opa, e é crazy? Então, os caras vão ter a mesma estratégia que nós, parar o tempo, provavelmente alguém que abertou. Você também vai usar outro board? É, então, você vai ter que usar, mano, eu tô confiando muito em você, você vai na frente, para o tempo e eu vou por trás, tipo, arrebentando, tá ligado, a boca do balão. Vai ser essa a estratégia, mano. Mano, só pra você tomar cuidado que meio que o modo, se alguém tiver lá o modo por cima, meio que vai no logo a parada temporal. Tá, mas eu acho que ninguém vai pensar nisso e vai, tipo, jogar um modo forte e ir embora, tá ligado? É, seria muito burrice. É, vai desperdiçar modo? Ninguém vai desperdiçar um modo. E, ó, crazy, tu tem alguma enderpeel? Tenho, tenho 6. Então, mano, isso aí, cara, o que caso, sei lá, para o tempo é bom, a gente sabe. Então, isso que é pra falar, é melhor usar enderpeel do que você usar modo por cima, mano. Exatamente. Se você usar modo por cima, você joga o seu modo fora, se você usar enderpeel, você guarda o seu modo, tá ligado? Ele vai falar literalmente isso. E, mano, olha só, cara, se pá, dá pra fazer aqui uma fusão, viu, capitão? Fusão? Vê aí, que eu tô abrindo o luck, mano. Olha só, eu peguei... Ah, tá aqui, ó, eu peguei aqui numa luck lá, no caso que você me deu, eu peguei o modo da verdade também, o modo do ânus. Você pegou o modo... Você vai fazer a verdade de ânus? Acho que melhor o modo que dá pra fazer aqui, atualmente. Ah, achei que você já tinha, suave, então. Eu não tinha. Capitão, olha. Mano, se pá, vai faltar alguma coisa ainda, eu acho. Vai faltar, acho que só o fragmento fusão, eu tenho pra te prestar. Não, eu tenho a fusão, é meio que o Krizio me deu ontem, o Krizio. O Krizio, então, pô, acho que não vai faltar nada, então, vem. Deixa eu ver. Confere. Vamos ver cá, e olha só. Ah, mano, faltou alguma coisa. Vê aí, o que que faltou? Faltou, nossa, faltou mais um... Faltou mais, é, o ânus e, mano, a universal level 4, que eu tenho no meu bão, eu acho. Eu tenho o ânus aqui. Então me dá aí, por favor. Tá, 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 tá. Deixa eu dropear o ânus aí. Uh, valeu, mano. É nóis, faz aí a fusão. Faz a fusão, né, vai ficar forte. E eu tenho uma dessa como reserva ainda. Ainda tem uma, pera, o quê? Um ânus como reserva? Tenho outro ânus como reserva e tenho uma fusão dessa que você tá fazendo aqui pra ser meu outro modo. Tipo, pra reequipar por 100 material. Tá ligado. Mano, tu tem aí, mano, universal level 4? Cara, agora eu tenho que procurar ali no meu ender. Deixa eu só terminar de abrir minhas luck, tipo, tenho 18 luck pra abrir. Tá rapidinho. Aí eu já olho aqui na minha shulker. Mas deve ter. A universal 4 é qual? É a roxa ou é a azul? Não, é a verde, né? É a verde. É a verde, verde. Tá, eu tenho aqui a verde. Calma aí, vou pegar agora. Então GG demais. Pera, aqui, tenho 21, serve? Nossa, serve muito, né? Nossa, mas acabou o meu estoque, tá? Minhas últimas. Mano, cara, isso aqui vai ser nossa fé. Não, é, acabou, acabou com o guerreiro. Tá, calma aí, falta 10 lucks. Você já abriu todas as suas? Já, já, já abri todas. Ah, GG. Eu consegui pegar bastante maçã e bastante armadura, então tá bem GG, velho. Nossa, peguei mais maçã agora. Mano, eu vou deixar aqui como reserva, no caso, o meu modo é o Rei Demônio, 100%. Cara, eu acho que é só uma vida, mano, então nem sei. É só uma vida? Eu, provavelmente, vai ser só uma vida, mano. Tipo, eu tenho... Ah, então é só um modo, eu acho. Então é só um modo. É, vai com todo o seu estoque, tá ligado? É uma vida só. É, se for mais que uma, já dá pra usar a outra. Mano, eu vou falar pra você, eu tenho muita sorte em abrir daqui o bloco, velho. Mano, eu não peguei nenhuma maçã, eu te juro. Nenhuma. Não tem jeito, mano. É muita sorte, cara. Eu já peguei, tipo, um... Eu tenho armadura, eu tenho armadura pra, tipo, uns 40 PVP, sério. Você não tem noção, velho. Caraca. Mano, tu tem alguma, sei lá, alguma espadinha boa? Cara, só tem uma espada da Adam que dá 10 de dano. Nossa, mano, como é que pega ela? É, nada que bloque da Adam. Caralho, mano, quanto custa, será? Deixa eu ver quanto custa. Cara, eu não faço ideia, velho, aí. Mas deixa eu ver. Talvez até tenha uma reserva também. Ah, não tenho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ah, então me dá aí. Cadê você? Cadê você? Essa espada que me deu foi o Crimson, então a minha tava aqui. É a bancária. É a mesma, é a mesma que eu tava usando. Eu não sei se ela é melhor não, mano. Porque 10 de dano pra mim é bem fraco, mas... Ah, mano, já é melhor que nada. Porque eu tenho uma aqui de 8, então já é melhor. Então, agora... Nossa, eu tenho muita armadura, velho. Literalmente muita armadura, cara. Ah, eu não tenho. Ah, eu não tenho. Calma aí. Eu te arrumo aqui umas armadurazinhas também. Deixa eu ver. Eu pego aqui uma de ferro. Já tá melhor que nada. Olha aqui, ó. Vem aqui. Por quê? Ó. Pega aqui o que você vai usar. Calma aí, não tá nesse, não. Tá nesse aqui, ó. Pega todas essas armaduras e pode pegar pra você. Caraca, tu tem um estoque, literalmente. Mano, eu tenho muita sorte em luck, velho. Tava com muitos blocos de diamantes. Tô com muitos blocos de diamantes na minha mão. Tô. E usa esse daqui, ó. GG, tá tudo aí. Afeite de stand. GG. Agora é só fazer os craft da minha armadura. Tipo, eu tô com muito bloco, mas não tá com craft. Aí já era. Só tomar cuidado com o PVP 1. Mano, eu peguei o teu word de primeira. Eu te juro. Não, GG. Só fica. É, o PVP tá um fire, mano. Já tá um? Já tá um? Sim. Ô, cuida aqui das minhas costas rapidão, só pra eu fazer um craft. Tinha quebrou meu teu word. Cuida aqui das minhas costas, só pra eu fazer o craft. Socorro, maninho. Cuida das minhas costas, mano. Valeu. Fica olhando. Fica olhando no F5, tá? Aí caso alguém chegasse, só grita. Pera. Mano, eu só queria as águias. Não, só fica olhando que eu tô craftando, velho. Beleza. Nossa, meu Deus, mano. É muito ruim fazer as coisas na pressão, velho. É, mano. Que dá muito medo se ali vir alguém do nada. Então, né, velho. Calma. Aí. E cara, mano, faz aí e sabe. Bora sair daqui, mano. Que meio que ele sabe que a nossa base é aqui. Então, a gente tem desvantagem. Calma, gente. Eu só vou pegar alguma coisa aqui. Dá uma continuada no cover. Beleza. Tô aqui. Beleza, tô aqui. Não vou sair daqui de perto, não. Pronto, vamos. Ó, não. Bora por carro, Cruze. Que meio que lá é o caminho central, velho. Vamos pular. Beleza, vamos pra cá, vamos pra cá. Você tem quantas enderpearls? Você consegue me trofar algumas? Eu tenho seis. Tá, eu tenho seis também. Então, eu tenho seis. Eu tenho seis. Mano, toma maçã. Tô. Vem daí. Ai, meu Deus. Você botou onde? Ah. Dezenove? Caraca. Tá, come isso antes do PVP, tá? Eu vou ter uma agora que você vai ficar com o regime. E eu vou colocar o meu modo. Já acabou o tempo. Pronto. Cuidado com o tempo de modo, tá? Eu sei, tem uns três minutos, né, não? Pronto. GG, eu vou comer aqui uma maçã só pra ficar com a absorção. É. Vamos caçar, então? Sim. E, cara, quando, sei lá, o Gabs e o Nevin de primeira, você corre, corre, se afasta o mais possível. Eu me afasto e você prende. Se você prender, você já começa a gritar. Tipo, prendi, prendi, prendi. Tá ligado? Relaxa. Só faz isso. Vou tentar fazer isso. Calma. Ó, vamos ficar olhando. É, melhor a gente achar isso do que eles acharem a gente. Então é bom ficar olhando, ficar com calma. Tá, são sete minutos. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira também, né? Cara, tô com medo de ser um PVP de poucos tapas, mano. Porque eu sou bom em PVP duradouro, velho. Que eu consigo girar. Mas cadê você? Não se perde de mim, não. Se perde de mim, não. Se perde de mim, não. Só isso. Ó, tomar cuidado. Jogar com honra, dar o nosso máximo. Se a gente perdeu, perdeu, mano. Nossa parte a gente tá fazendo. Tamo fazendo vídeo. Tamo se divertindo, jogando. Tá ligado? É verdade, cara. Então é isso, mano. Não se preocupa, não. O importante é... Tu vai pelo caminho aqui agora? Mano, eu tô andando muito em zigue-zague. É que a base dos caras fica pra lá, tá? Ah, eu signifique assim, indo reto no Naruto. A base dos caras fica pra cá, ó. Tu quer ir lá, achar eles pelas costinhas? Não sei, hein. Toma cuidado, mano. Você sabe... Quer tentar fazer isso? Mano, é que aqui é um lugar fechado. Então se os caras ver o nosso nick, pode ser também... É, então. Aqui é um lugar fechado, então. É tudo... Mas aí, aqui tá, ó. O lance irá a gente achar eles antes. Entra no shift pulando, entra no shift pulando. Que nem eu tô fazendo. Entra no shift. Não tô vendo nenhum nick. Tá. Mas sai disso, sai um pouco. Bom, eu não vou entrar na base, tá? Entrar na base pra mim... É perigo. É, pedir pra tomar. Lugar fechado. Vem, 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 vem. Sai, sai, sai. Sai, sai. Não tem ninguém que sai. Tem ninguém que sai. Pronto. Coloca aí você. Tem que jogar rápido, tá ligado? Tem que jogar pensando. Bom, eu não tô vendo ninguém ainda. Eu. Aperta Z, vê se o tempo de modo. Cinco minutos. Tá safe. Eu vou tirar e colocar de novo. Também, né? Nunca se sabe. É, velhinho. Calma. Nunca se sabe, mano. É, tem que... Sempre fica... Ó, sempre fica alternando as câmeras também, tá ligado? Parar pra ver se tem alguém vindo nas costas. Parar pra comer, mano. A minha comida tá sendo massa dourada, velho. A minha também. Beleza. Tá, mano. Eu tô... Não tô achando ninguém até agora. Nem eu. Cara, será que eles estão lá no lobby? Na frente? Você quer subir? Cara, só que... Bora evitar ir pelo caminho. Bater aí pelos cantos pra floresta. Tá. Ali é o caminho. Bora por cá. Aqui é o caminho? Realiza também o caminho. Exato. Aqui é o caminho onde eu tô? É, seguindo reto pra cima. Tá, gente. Pega um contorno pra cá, então. Vem aqui. Ó. Tá atrás de você. Tá vindo? É. Tá, eu achei que eu vi alguém ali. Cuidado. Você viu algum nick? Não, mas eu vi, tipo, uma pessoa correndo rápido, tá ligado? É. No lobby eu acho que não corre tão rápido. Já sabe, né? Se eu ver, eu recuo. Você vai, usa o teu road. Vou logo pra cima. Mano. Ou melhor, ou melhor. Pra você ficar parado. Você tem essa... Achar que eu sou fácil. A pesa fácil. Cara, é só pra prender. Você tem que só prender. Prendeu já era. Aham. Tá, não tem ninguém aqui, não. E se sem querer eu te pegar aqui? Não tem problema. Mas se sem querer... Não tem problema, né? Usa o seu enderpeel. Usa o seu enderpeel. Sim, sim. Não tem problema, não. Não tem ninguém, não. Desce. Beleza. Ah, os caras tão fugindo da gente. Não sei, mano. Eu sei que tá muito frio, velho. Minha mão tá muito gelada, mano. Nem me diga, velho. Tá muito frio, mano. Eu odeio jogar no frio, velho. Ainda mais, mano. Na tensão dessa aqui, velho. Chega a dar uma fria na barriga. Ah, com tensão eu não tô, não, mano. Mas só tô com frio. Cara, eu não tô achando os maninhos. Eles devem estar preparando alguma coisa, mano. Tenho certeza que eles estão preparando alguma, tipo... Bora olhar pro chão, que pode ser que tenha lá uma placa de pressão. Não, não. Que isso, seu louco. Só. Calma. Eu achei que eu tinha visto alguma coisa ali. Também. Tá, toma cuidado. Tá, tá ligado? Bom, tempo de modo, cinco minutos. Se pá... Eu acho que a vila não é muito segura não agora, essa vila aí. Aqui? É, tá. Isso aí que a gente fica por aqui. Então, pode estar esperando por aqui dentro. Cara, eu não tenho medo deles, não, mano. Se eles vêm pra cima, pra mim é melhor do que tudo, tá ligado? Tipo, eu prefiro eu ver eles do que eles me ver. Porém... É, sem um ponto. Se eles vêm pra cima de mim, eu vou tá vendo. Pode ser o quê? No esquema, eles atacar sem ver, tá ligado? Sem eu ver aí é um problemão. Mas como eu tô ouvindo, se eu tiver vendo, tá ligado? Eu não vou ter medo não, mano. Jogar com medo é a pior coisa, velho. Não tem que ter medo de ninguém, não. Jogar com medo é a pior coisa. Cara. Já tô cansado, mano. Já tô cansado de correr, já rei que peguei. Também, velho. Tô cansado de correr atrás. Eu vou simplesmente parar em cima de uma casa aqui, mano. Eu vou ficar só na guarda, velho. Tô quase fazendo isso, mano. Aí você olha uma parte, olha outra. É, velho. Nossa. Minha tá muito frio, fi. É louco. Quer subir em cima de uma casa e ficar esperando? Bora. É daqui mesmo, né? Aqui tá no meio. É, então. Eu não tenho um bloco, velho. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho sim, tenho sim. Não tenho nenhum bloco. Vai saber que eu vou atrás de você. Aí, meu Deus. Vai, é porque sou muito rápido. Vai fazer a pontezinha pra lá. Aí. Já era, velho. Mano, cara, com o modo rápido é horrível andar. Pular no caso. Só esperar os maninhos. Ainda, eu vou ficando você. Meu Deus. Meu Deus, Crazy. Eles tão procurando mal, então, viu? Eu vou ficando você. É da senhora. Ai, gente. Não, não fala que a gente tá junto, não, velho. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Nossa, o Valt não tem senso nenhum de equipe, velho. É, então a gente tá ficando em outro mapa. Não, a gente já sabe. Teve três vezes. Eu já sabe já, Crazy. Relaxa. Nossa, mas é mesmo assim, velho. Nossa, nunca fala. Nunca falam suas cartas na manga. Nossa, meu Deus do céu. Garotinho. Ah, ele tá ali, tá ali, tá ali. Tira o seu modo que coloca. Atirei. Relaxa. Cadê? Onde ele tá? Sou pra lá. Tá lá. Eu tô olhando. Pra lá onde, mano? Localização ali na casa, na esquerda, na direita. No ladinho. Ah, entendeu. Caraca, Valtcraft. Passou de Elytra. Ele tá vindo de Elytra. Eu tomo cuidado pelo céu. Se ele não vim descendo, eu também vim. A gente não viu, velho. Eu nem mal vi ele renderizando direito. Ele tá jogando de Elytra, mano. O cara numa final. É muito chato. Ele tá jogando de Elytra com quatro players. Vai ser muito bom da mole. É, mano. Na moral. É que eles devem estar achando que eu tô jogando de Elytra. Porque normalmente quem joga de Elytra sou eu, tá ligado? É. Mas eu jogo de Elytra pra ter a visão por cima, mano. Só que... Tipo, eu tenho Elytra aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, corre. Para o tempo, para o tempo, para o tempo. Cadê? Relaxa. Ele saiu. Só parou e fugiu. Calma. Ele vai voltar, ele vai voltar. Provavelmente a gente vai ter Elytra. Ele deixou a gente. Tá. Cuidado. Muito rápido. Quando for assim... Aqui, tá aqui. Daqui, vai. Para o tempo, para o tempo. Vê perto dele e para o tempo. Daqui, daqui, tá parado. Ele tá parado? Que? Danada. Tá correndo. Tô batendo. Ele colocou o modo por cima. Tá. Tá lotando ele. Ah, espada de fogo, véi. Espada de fogo. Espada de fogo, véi. Só uma vida. Ah, se for assim, eu vou pegar a minha também, mano. Ah, eu não entendi. É só uma vida? Acho que sim. Como ele me deu um hit? Não faz sentido. O modo dele tá com o modo mais forte. Qual é o modo dele? É de fogo também. Ele tá com o modo igual o meu. Cara, se for assim, eu vou lá pegar a minha espada de fogo também, trelo. Cara, posso matar mais, não? Não sei. Pergunta no chat. Mas você não parou ele, mano. Se parar, será que... Mano, eu parei. Pior que eu parei. Pior que eu parei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei irritar ele. Ah, do nada. Ele só me deu um tapa. Eu te juro. Cara, um. Mano, eu te juro. Calma, calma aí. Eu te juro. Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. Eu vou lá pegar a minha também, tá ligado? Tá ligado. Mano, eu sei que, cara, literalmente não era pra ser um hit, pelas minhas contas. Dá nada. Eu vou tentar honrar. Tá aqui. Eu acho que já tá valendo, se pá. Deve tá valendo. É o Gabislow. O Gabislow chegou do nada. Eu acho que tava digitando, ó. Sujo. Tava digitando, mano. Ele é muito sujo, velho. Tá. Errei com o modo. Tava digitando, velho. Ele é muito sujo, velho. Tá. Muito sujo. Tava com o Gabislow, hein. Vai. Eu vou tentar honrar o batalhão. E aí? Esse PVP aqui eu quero ver, hein. Putz. Eu tava digitando com você. O Gabislow chegou me arrebentando. Eu quase morri, velho. Ué, mas aí é você e ele. Não tem nada a ver, mano. Tá valendo já? Pô, tá pensando que é guerra de TC aqui? Pra você ficar TCando com os outros, conversando? Nada. Pode crer. Pô, cadê o servidor todo que você falou que ia chamar? Eu não te falei que ia chamar ninguém. Não sei de onde você tirou ele. Falou. 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 Falou sim. Falou. Falou sim, cara. Eu falei. Posso ser o juízo do PVP de vocês? Esse PVP aqui eu não quero entrar no meio, mano. Eu não vou ajudar ninguém nem nada. Então vai. Um, dois, três e... Valendo. Vai embora. Beleza. Então eu não tô enxergando nada, velho. Essa minha espada não faz eu enxergar nada. Por isso que eu não uso essa merda. Então, só que eu só tenho ela. Então, por isso que eu não uso essa bosta. Não, na real eu tenho coisa nova, só que tá lá no meu bagulho. Ela é nojenta. Ela é nojenta essa espada. Então. E aí, Gops? Calma. Mano. Mano. Beleza. Bom, eu quero ver como é que vai ser isso aqui, velho. Ai, já foi. Eu não tava enxergando. O machado dá mais dano. Sério? Caraca! Ô, Crazy. Oi. Tu perdeu muita moral, moleque. Eu não tava enxergando. Eu vou fazer o quê? Eu tenho o que fazer. Mano, tu zoou o cara o tempo todo, velho. Se vir na mão, parça, eu aposto o que você quiser. Bom, mano, vai... Se vir na mão o quê? Se vir na mão, eu ganho, parça. Só que eu realmente não tava enxergando. Eu ganho, eu ganho. Os dois sem moda na mão? Eu ganho. E aí, Gops? Aposta? Você aposta a tua vida em si? Eu ganho. Só que eu não tava enxergando. Tipo, pra mim já foi assim. Não, agora eu vou dar aquele choro de sempre, já que a galera fala que eu sou chorão. Já que a rapaziada fala que eu sou chorão. Eu tava digitando... Ô, Inê, você sabe qual que nós falamos? Não use espada de fogo pra não atrapalhar. Ah, é mentira? Ou você não tem dignidade pra sumir? Aí eu tava digitando. Você vai com espada de fogo ou não? Bum, ele já chegou me arrebentando. Eu quase morri e perdi meus modos. Irmão, você vai parar pra digitar no meio de um guerra? Porque é sobre regras de guerra, né? Você que é novato, né? É sobre regras de guerra, né? Cara... Vai, tira a sua moda aí, vamos. Pior que agora nessa, eu tô certo. Pô, pior que se você morrer na mão pra ele, vai ser muito humilhante, mano. Não, não vou morrer, não. Não vou morrer, não. Você tem certeza que você vai com o Gabs? Tem, absoluta. Mano, vai. Gabs, eu confio. Vai, vai, vai. Eu não confio muito, mas eu vou ver. Não, não, vamos. Vamos fazer um combinado, Crazy. Se você ganhar... Mano, ele já ganhou aquele pvp. Não, não tem problema. Eu falo, eu perdi, eu perdi. É pelo tom. Minha minha estratégia era com moda. Eu tava com moda mais forte. É, porque, mano... Mano, quantos modos mais forte daquele você tinha? Eu só tinha um e tinha a verdade e ano só, porque... Eu tenho dois dele, mas eu vou te falar um. Eu vou te falar um. Eu vou falar pra vocês um bagulho após esse guerra acabar, mano. Ah, não tem problema, não. Mas enfim. Vai, vamos. Vai na mão, vai na mão mesmo, Gabs? Olha, ele tá com efeito ou não? Pula aí. Eu tô com efeito, eu tô com efeito. Eu tô com efeito, eu tô sem nenhum. Quando passar, você avisa. Os dois, assim, quando tiver os dois sem efeito, fala. Posso ser o juiz? Tô sem efeito, tô sem efeito. Um, dois, três e valendo. Vamos embora, na mão, vamos ver. PVP bacaninha no tapa. Mano. Ih, tomou como. Aí, já. Então, né? Ah, já. E aí, Gabs? Muita marra e pouco PVP, mano. Mano, eu tô aqui editando o vídeo, eu tô dando muita risada. Eu acabei de perder um guerra e me solto. Muita marra e pouco PVP. Mano, eu sou muito otário, mano. Eu só vou falar uma coisa. A partir daqui em diante, eu só taquei o Danice e comecei a zoar, mano. Eu juro, mano. Só comecei a zoar, velho. Então, vocês vão ver muitas peripécias doidas e não me levem muito a sério. A sério, eu não levo isso a sério, mano. Mas, meu Deus do céu, eu sou muito maluco. Pega os itens, não pega os itens do cara, não, mano. Tô jogando, tô jogando aqui. É pra não desaparecer, pra não desaparecer, pra não desaparecer. Eu devolvo. Mas não desaparece o Saddam, não, velho. Eu vou colocar aqui na Shulker, aqui, ó. Pô, eu tô fazendo a boa, hein. Pô, eu vou mostrar um bagulho pra você. Calma aí, eu tô guardando aqui. Que você vai ficar bobo. O quê? Pode mostrar. Você vai entender, pô. Relaxa. Gabs, PVP final é você, certo? Tirei os seus itens aqui, ó. Calma aí, tô guardando mais. Mano, vai do jeito que tu quiser. Demorou? Demorou, mano. Não tem praticamente nada. Só bora. Eu vou com isso aqui que eu tô usando. Pronto, tirei aí. Tá aí, ó. Todos os seus itens, Gabs. Eu vou com isso aqui que eu tô usando. Demorou? Demorou. Tá, fechou. Quando você estiver pronto, você me avisa, mano. Aqui pro teu modo mais forte, sei lá. Falei, né? Pouca marra e muito... Mano, aí... Calma. Mano, tu perdeu. Calma, 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 calma. Calma, valei errado, valei errado. É muita marra e pouco PVP. Todo mundo sabe que do grupo eu sou o melhor do PVP. Não tem jeito. No PVP, sem speed, você me tanca? Tanca, peraí. Com esse speed aqui, sim. Não, com esse do beacon, sim. Mano, vai muito embaçado. Porque, assim, você nunca ganhou de mim no PVP sem speed na sua vida. Não, não, sem speed não. Agora fala, com speed quem é o melhorzinho. Não tem jeito. É, com speed eu não sei jogar tão bem quanto você, não. Bom, tá pronto? Posso ser o juiz? Posso ser o juiz? Pode, vai lá. Mano, eu quero ver quem vai ganhar esse final aqui. Eu vou tentar ganhar utilizando minha estratégia. Se eu perder, perdi. Vai, vamos lá. Vai, um, dois, três, valendo. Garoteou, gabisou. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele ia fazer a mesma coisa, você acredita? Sério? Aham, só que então, não deu tempo, porque eu perdi meus modos. Essa aqui é a melhor de todas, mano. Você não precisa de ter o melhor modo do Guerra para o Guerra, mano. Sim. Cara, o complicado é que eu nem sei usar isso, mano. Sério? Sério. Ah, mano, esse negócio é muito chato, velho. Esse negócio é muito chato, né? Como foi? Eu sei, eu sei. Só que você morreu. Ah, cara. Cara, nessa... Eu não utilizei meu modo mais forte, você viu? O seu é o Anus... O Anus 4, né? É o Anus Corrindo e Sharingá, mano. Então, foi esse o modo que eu perdi pro Gabs enquanto eu digitava. Eu falei, putz, já ia ganhar pra mim, mano. Mas eu vou depois jogar. Eu tenho dois dele, mano. Eu nem precisei de utilizar o modo mais forte, você tem noção. Eu ia ter essa estratégia também, só que... Fui pego desprevenido, né, velho? Cara, no início do Guerra, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte. Eu falei, mano, esse Guerra aqui não vai ganhar quem tem o melhor PvP. Pô, vamos lutar. Só que com o PvP do Bico, eu tô com má vontade, mano. Nem lutei hoje. Você ganhou a mão comigo? É, eu nem lutei, mano. Ah, demorou. Vamos. Tá mal frio. Preparado? Não. Não, eu tô se sentindo armadura aí. Tira armadura aí. Real, 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 real. Ah, eu vou perder, vai ser muito engraçado, velho. Oxe, por que você tá falando isso? Lá vem que tu ganha. Vai, vamos. Um, dois, três e vambora. Vamos. Beleza. Ai. Nossa senhora. Beleza. Eu perdi. Nossa, eu falei. Mano, você arrancou três corações e meio meu, velho. Não, vamos mais um, vamos mais um. Por favor, mano. Não, mano, o pau foi muito grande. O pau foi muito grande, mano. Não tem como não, velho. Não, não. Foi que sorte. Arrancou três corações e meio, Crazy. Não, foi sorte, foi sorte. Nossa. Nossa. Foi sorte. Agora eu tô jogando sério. Agora eu falei. Tipo, a primeira é só treino, tá ligado? Aham. Vai, mais uma. Última. Por favor, gosta de pvp, vai. Tá bom, vai, mano. Vamos, vai no três. Vai lá. Comprei em você, Crazy. Mano, se perder de novo vai ser foda. Um, dois, três e... Nossa, agora eu vou jogar muito seriedade, velho. Beleza. Bom. Nossa, mas... Tá, poxa, prendi. Beleza. Fiquei preso. Beleza, convém. Eu vou perder, eu fiquei preso. Ah, fiquei preso. Sobrou quatro corações aí. Não, essa foi azar. Essa foi azar. E aí, eu vou perder, eu vou perder tudo. Obrigado.